Um olhar rápido parece que foi ontem, mas já se passaram 30 anos apaixonantes desde a criação da Record TV com raízes firmes no Cerrado Goiano. Por uma dessas coincidências do destino, a música que estourou naquele ano foi um clássico inesquecível de uma dupla de sertanejos da Terinha. Zezé de Camargo e Luciano eternizaram É o Amor. E foi com muita fé, esperança, dedicação e amor ao entretenimento com jornalismo responsável que se ergueu um respeitado complexo de comunicação, hoje imprescindível ao progresso democrático e os bons destinos do povo goiano. Olho no olho, são muitos os profissionais dedicados que permitiram romper dificuldades e crescer com respeito em três décadas. Gente magnífica que fez história e merece aplausos. Parabéns à TV Record Goiás pelos seus 30 anos.